Vidas opostas. Jackson faz pressão. Tem que arrumar um jeito de unchar a gente pro lado de fora. Agora é contigo, rapaz. Os guardas vão largar o dedo em cima da gente. Mas um arriscado plano de fuga pode pôr tudo a perder. Achando que a gente vai terminar é fuzilado em cima do muro. Hoje, nove e meia da noite. Vidas opostas. E na próxima terça, dez e quinze da noite, estreia a nova temporada de A Fazenda. E na próxima terça.